Eu sou a Jane, da cooperativa Serra do Mar, coordenadora da campanha Não Jogue Se Olhe Pelo Ralo, um programa de educação ambiental desenvolvido pela Agenda 21 de Paraty, em parceria com o Comitê de Bacias, PROV, INEA e as prefeituras de Angra, Paraty e Rio Claro. Hoje estamos participando da Semana de Meio Ambiente de Paraty. O intuito da campanha Não Jogue Seu Olhe Pelo Ralo é conscientizar a população do descarte correto do óleo. Aqui em Paraty nós fazemos a coleta duas vezes na semana, temos pontos de coletas espalhados dentro do município. Caso tenha alguma dúvida, queira saber onde ficam esses pontos, pode ligar para o telefone 3367 2033 ou 999 58 4755. E esse programa de educação ambiental promove a Paraty e Rio Grande como patrimônio da humanidade. Buscamos a parceria de todos Não Jogue Seu Olhe Pelo Ralo. Apoie uma campanha que é do seu município. Alô pessoal! Chegou o carro oficial para coletar o seu óleo de cozinha usado. Não jogue seu óleo pelo ralo. Troque seu óleo por produtos de limpeza e preserve a natureza. Por que fazer parte dessa campanha? Primeiro, porque você contribui para a preservação do meio ambiente. Segundo, porque você ajuda a ampliar os recursos que chegam do ICMS Ecológico para o nosso município. Terceiro, porque é uma campanha legal, oficial, que evita multas e que promove Paraty e Ilha Grande como patrimônio mundial pela cultura e biodiversidade. Mais informações pelo WhatsApp 24 999 58 4755. Não Jogue Seu Olhe Pelo Ralo Não Jogue Seu Olhe Pelo Ralo Um programa de educação ambiental promovido pela Agenda 21 de Paraty, Comitê de Bacias da Bahia da Ilha Grande, Prove e Inéia, Jornal Folha do Litoral, Paraty.com, Núcleo Paraty, Cooperativa Serra do Mar e Prefeituras de Andra dos Reis, Paraty e Rio Claro. Não Jogue Seu Olhe Pelo Ralo 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 Obrigado.